Atenção, sétimo ano é só quem usou desodorante para não ficar fedido depois do intervalo. Bom dia! Bom dia! Muito bem! É bom para você e para as pessoas que estão perto de você. Meninos e meninas, vamos ajudar uma pessoa que fez um pedido no nosso canal. Atenção, valendo três pontos para a sua equipe. 405 dividido por três. Vamos ver quanto tempo eles levam para responder. Eu acredito que vai ser muito rápido. Três pontos para as meninas. Mariana é o nome dela. Mariana e Natasha, uma dupla dinâmica, uma faz, a outra confere. Mariana respondeu corretamente, 135, ganhou três pontos para as meninas. Mariana começou olhando para o quatro, viu que quatro é maior do que três e já decidiu começar. Qual é o número que vezes três dá pertinho de quatro sem passar? É um professor, está aqui na tabuada. Uma vez três dá três. Ela escreveu três abaixo do quatro e realizou uma subtração. Essa subtração, professor, é muito fácil. Realmente eu concordo com você. Por quê? Porque quatro tira três e sobra só? Um. Depois de uma conta de menos, o próximo passo, professor, é baixar o algarismo que vem em seguida. Baixei esse zero aqui, ó. Formou-se qual número? Dez. Espera aí que eu não baixei nada aqui, mano. Vou fazer os tracinhos aqui, ó. Pronto. Agora ficou bonitinho. Ficou que número? Dez. Qual número que vezes três dá pertinho de dez sem passar? Três. Três, professor. Três vezes três dá nove. Quatro vezes três dá doze, só que doze passa. Não pode passar, a gente fica com três mesmo. Escreveu três no quociente. Três vezes três dá nove. A gente escreve nove abaixo do dez. E realiza uma subtração. Professor, mais uma subtração fácil, né, professor? Concordo com você. Olha aí, Matheus Lopes contribuindo com a gente. Dez menos nove dá um. Depois de uma subtração, o próximo passo, Matheus. Qual é, Matheus? O próximo passo? Sim. Baixar o próximo algarismo, professor, que é esse cinco aí. Beleza, garoto. Vai formar qual número? Quinze. Número quinze, professor. Aí a gente faz o quê? A gente faz o quê? A gente faz o quê? A pergunta. Qual o número de zero a nove que vezes três dá pertinho de quinze sem passar? Professor, cinco vezes três dá igual a quinze. Então é o cinco, né, cara? Pode dar igual, só não pode? A gente escreve o cinco no quociente. Cinco vezes três dá quinze. Escreve o quinze bem aqui. E realiza uma subtração. Essa sim é a mais fácil de todas, professor. Ora, por que é a mais fácil de todas? Porque quinze tira quinze e não sobra mais? Nada. Resultado é zero. Ainda tem algum algarismo para baixar? Não, acabou. Ronier, você pode até dizer que quatrocentos e cinco dividido em três partes iguais dá quanto? Trinta e trinta e cinco. Cada parte é cento e trinta e cinco. Se tivermos que dividir um prêmio de quatrocentos e cinco reais para Ronier, Matheus Lopes e Matheus Souza, cada um recebe quanto? Trinta e trinta e cinco. Vamos aprender a fazer essa conta sem ter que fazer o algoritmo? Vamos aprender a fazer com cálculo mental de cabeça, sem papel. Olha como é que tu vai fazer, Ronier. Tu vai pegar o número quatrocentos e cinco. Tu pode fazer assim, né? Pode parecer difícil, mas eu não acho não. Eu acho que vocês conseguem entender. Quatrocentos e cinco é trezentos. Mais... Vou colocar mais noventa. Já dá quanto até aqui? Trezentos e noventa. Põe mais dez. Põe mais cinco. Então, vou botar aqui mais quinze. Ó, trezentos mais noventa. Mais quinze. É ou não é? Como eu quero dividir por três, é só eu dividir cada parte por três, ó. Eu divido o trezentos por três, o noventa por três e o quinze por três. Mas olha aí, ó. Quanto é o trezentos dividido por três? Trinta. Sem, fácil. De cabeça tu faz. Noventa dividido por três? Trinta. E o quinze dividido por três? Cento e trinta e cinco. Isso aqui dá pra tu fazer de cabeça. É só tu quebrar o número de uma maneira que seja fácil de dividir, ó. O trezentos não é fácil de dividir por três? Então, eu pego o quatrocentos e cinco e escrevo como trezentos mais um certo valor. Outro valor que é fácil de dividir por três é o noventa. Trezentos e noventa. Aí, pra quatrocentos e cinco, falta quinze. Aí, ó, cada uma dessas parcelas é fácil de dividir por três. Por isso que eu quebrei dessa maneira. Qualquer número. Mas, tem uns que vão ser mais fáceis e outros vão ser mais difíceis. Tá? Bom, com certeza a gente vai ter outras como essa. Se você entendeu, se você gostou da dica aqui, ó. Deixe um comentário com a carinha sorrindo. No seu caso, faça no seu caderno. A gente fica por aqui. Tchau! Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho